Alô pessoal da Rádio 100% dos Jogos, disse Lucas, história da Acento do Brasil. Maicon de Teixeira de Freitas versus Lourinho de Fortaleza. Jogo de bolinho na série, quem faz cinco primeiro leva mil reais. Quatro primeiro, isso. Não é fácil, Lourinho de Fortaleza, um dos tacos mais fortes do Nordeste Brasileiro, enfrentando Maicon de Teixeira de Freitas. Jogo sem partido algum, viu? Deu a maior sorte do Mundo Maicon, a bola colou. Jogo sem partido. Michael de Teixeira de Freitas versus Lourinho de Fortaleza. Jogo de bolinho na série, quem faz cinco, quatro primeiro, leva mil pra casa. Um a zero, Maicon. A participação aí de um jogo aí, jogo de Maicon e... Matou com o Clácio e o Lourinho, placar um a um. O jogo não é mole, pessoal. Aquele que domina um milésimo de segundo fica sem o dinheiro. Lourinho de Fortaleza versus Maicon de Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas, jogo de bolinho na série, aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte, março de 2017. Quem faz quatro primeiro, leva mil. Mesa muito dura, viu, pessoal? Mesa muito dura, viu? Mesa muito dura, viu? Mesa muito dura, viu? Tentou mexer nas bolas o Lourinho, não conseguiu. Mataram a bola o Maicon e vai fechar a partida o Lourinho de Fortaleza. Caçapa Duras Viu? Viu, viu, viu Viu, viu, viu Tentou descolar Não conseguiu Viu, viu, viu Um show de defesas aí na última bola, viu, pessoal Michael de Teixeira de Freitas Versus Lorim de Fortaleza Jogo de bolinho na série Quem faz quatro primeiro Leva pra casa mil reais Placar dois a um Pro Lorim Jogo de bolinho sem partido Algum Viu, viu, viu Viu, viu 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 Um show de defesas na última bola. Que bonito. Quase deu branca de lourinho. Vai lá, Maicon. Nossa senhora! Que bola de Maicon de Teixeira de Freitas. Para cima do lourinho de Fortaleza. Elevando o placar de dois a dois. Quem faz quatro primeiro. Leva para casa. Mil reais. Não desiste. Maicon de Teixeira de Freitas. Vamos à luta. Jogos de Sinuca em alta. Aqui em Panamirim. Março de 2017. Lourinho de Fortaleza. Um dos tacos mais fortes da sinuquinha do Nordeste Brasileiro. Enfrentando também o Maicon de Teixeira de Freitas Bahia. Que também é do Nordeste Brasileiro. Super jogo na sinuquinha. Jogo de bolinho. É a disputa pelo cinturão dos pesos pesados da sinuquinha do Nordeste Brasileiro. Maicon de Teixeira de Freitas. 23 anos de idade. Versus Lourinho de Fortaleza. 18 anos. São as novas revelações da sinuquinha brasileira. Se enfrentando aqui. Num super desafio. Em Panamirim, Rio Grande do Norte. Março de 2017. Março de 2017. Quase deu branca de Lourinho. E o Fortaleza. Parabéns. o ca-ga-ga-tá-fora ver o curso de arco peraí, gol peraí, gol de dobro pra ele pra perder nada ei valeu... vai vir tu vai vir vai vir Estou passando geral agora. Pai da facção, esse menino dava pra dar um puxinho assim, o bebê de Natal. Esse menino dava pra dar com o pai da facção. Não, ele se fica bem pouco. Galera aplaudindo aí a defesa de Michael Teixeira de Freitas. Tem que bater palmas também pra saída de defesa do meu amigo Lourinho. Top demais. Agora vai pra batida, finalizar a partida. Lourinho de Fortaleza. E a galera bate palmas pra Lourinho. Pra próxima ali de fechar a série, Lourinho. Placar 3 a 2. Lourinho de Fortaleza. Devejar a série. Nossa Senhora Passou a bola, Lourinho Todo mundo passa a bola, pessoal Todo mundo passa a bola Pegou mal na bola, Lourinho Não perdoou o Maiko Agora é a nega Quem desce essa Leva o dinheiro Galera toda eufórica Torcida dividida Lourinho de Fortaleza Versus Maiko de Teixeira de Freitas Duas das megas potências Da sinuquinha brasileira Se encontrando aqui Em Parnamirim Rio Grande do Norte Março de 2017 Todo mundo erra a bola, né Maiko? Todo mundo é a bola É mais na merda Meu amigo Lourinho de Fortaleza Indiscutivelmente Um dos melhores tacos Do Nordeste brasileiro Enfrentando aqui Maiko de Teixeira de Freitas Em Parnamirim Rio Grande do Norte Março de 2017 Essa é a nega Quem vencer Vence a série Pensa de Deus 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 Venceu a série Pra cima do Lourinho Que trancada Acabou a série? É quem faz? Isso Venceu o Maicon A série quem faz 4 Entendeu? Quem faz 4 Vai começar outra série? Tamo juntos?